Oh Zé! Oh Xiana! Oi, já estou na preparação. Estou vendo? Zé está aí para dentro. Você está aqui, meu Deus? Ai, eu estou aqui. Estou aqui, Zé. Anda mulher, estou aqui. Cheguei, Zé. Calma, vai se aquecendo, se aquece. Você chegou tarde, rapaz. Olha, depois que eu comecei a fazer exercícios com tu, tome-se tão bem. Aê! Eita, eu sou professor de primeira. Olha, pega esse pezinho aí. Vai lá, vem embaixo três vezes, viu? Mas é muito pesado esse. Vamos, você tem que aprender alguma coisa, né? Um, dois, três, quatro. Tá bom. Agora já mete uma recompensa aqui, viu? Calma aí, viu? Pera aí, eu vou botar na sua boca, rapaz. Eita! Que coisa! Desse jeito assim... Pera aí, calma aí, calma! Agora... Você está comendo de jeito demais, rapaz. Calma aí. Muito não. Para não perder o jeito. Não é muito não. Você vai fazer mais coisa aqui, viu? Devagar. Não pode fazer tudo de jeito não, viu? Você é a minha melhor aluna. E agora? Agora, subir e descer. Bora! 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 Bora, bora! Não quero nem saber. Vamos! Vamos! Isso aí! Você tem que... Você tem que emagrecer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sobe! Três vezes aí, ou quatro. Vamos! Eita, meu pai! Você tem que ser o melhor. Isso aí! Isso aí! Bom, Zé. Eu espero que dê certo. Viu? Eu tenho que contratar tudo com o personal do Bilu. Viu? Vai dar certo. Eu espero que dê certo. Eu sou o melhor do professor, velho. Porque eu estou pagando caro. Estou pagando caro. Para você ser o personal do Bilu. Vai dar certo. Com certeza. Eu quero que dê resultado. É comigo mesmo. Eu quero resultado. Não se incomode. Fica se trometendo na sua amiga. Um assunto aí de recompensa. Ah, muito bem. Está certo. Mas não vamos deixar de vir. Não vamos molezar, não. Não vamos amorengar, não. Vamos com força. Ligeiramente. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Vamos brincar, não. Hum! Vamos. 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 Vai se engolgar. Alongamento agora nas pernas. Na batata perna. Bora. Guarda logo na casca. É curva. Assim, olha. Levanta. Olha. Esse é novo, né? Bora. Pelo amor de Deus, Magdalinha. Tu quer que eu faça tudo. Então faz alguma coisa. Tu não faz nada. Deixa eu me atrapalhar naquilo. Não é. Deixa eu fazer isso aí. Pagou aula para ser física minha. Professor, para emagrecer. Ai, por que tu não paga também? Tu quer o quê? Por que tu não paga? Tu quer emagrecer, Magalha? Tem hora que eu não te acho dentro de casa. Se tu ficar dentro de casa eu não te encontro. Então, Magalha, tu já é. Muito ruim. Muito ruim. Tu quer sumir, é? Pagar outra coisa. Agora tu vai sumir. Estou tirando o meu foco. Passa. Passa logo. Já me deu raiva. Deu raiva? Tem hora que eu não te achar dentro de casa. Tem hora que eu não te achar dentro de casa. Vai terminar. Na outra pés aí, lá. Alô, alô. Com força. Faça as forças. Faça as forças. Com os dois braços agora. Faça. Isso aí. Pronto, Milu. Por hoje. Está jóia. Estou cansada já. Está cochilando. Olha. Leva esse abacaxi que é muito nitrito para o meio. Que é bom. É isso aí. E amanhã cedo. Novamente. Amanhã. Vê se tem as coxinhas. Passa. Deixa comigo, rapaz. Passa muscular. Valeu aí, menina. Estou toda quebrada, viu Zé? Eita. Meu Deus. É isso aí. Vai ficar na medida certa, viu. Bora. Devagarinho. Hã. Ha, 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 ha. Vou ajeitar aqui para... Para nós ir lá. Eu acho que está tudo do jeito que ela pediu. Vamos ver. Vamos ver. Olha. A gente que está aí, nós que não pode reclamar ela não, viu. Está vendo aí? Nós tiramos tudo que tinha trabalhando aqui. Olha, olha o espaço que ficou aqui. Você é aquela bagunça toda. Ela vai gostar, vai gostar. Xaninha não é muito ignorante não. Ela vai pagar o dobro para nós. Ela vai pagar mais de... Olha aí. Bora, bora, bora. Bora receber, que eu estou com vontade de receber. O trabalho é querer receber. É isso aí que eu faço aqui. Olha, minha Xaninha. Olha, minha Xaninha. Ei, terminaram? Pode olhar. Olha, olha lá. Que coisa fecharam. Deixemos tudo limpinho. Olha o espaço que agora a senhora tem ali. Está tudo bagunçado. Tudo desorganizado. Muito bom. Limpinho, né? Agora, Xaninha, a gente está bom demais. Foi rojão, viu. Mas ficou bom. Eu gostei muito do serviço de vocês. Agora a gente está querendo. Abre Maria, mas tu gosta de dinheiro, né, viu? Tu gosta de dinheiro. Mas, olha, não vai se arrepender não. Eu gostei tanto do serviço que eu vou dar 100 para cada um de vocês. Está vendo aí? Eu gosto de meu trabalho não. Vamos ver. Me dê logo o meu. Então, eu vou guardar. Não. Eu gosto de pagar na mão do cara. Não, nem ele não. Eu guardo? Não, você não guarda. Você não dá depois. Você não dá não, rapaz. Você é enrola de nós. Não sei para mim de vocês. Olha. Paguei bem pago, viu. Quando eu precisar, eu vou chamar vocês de novo. Pode chamar para ver, viu. É isso que eu quero. Valeu, viu. Vamos jogar esse excesso de material velho fora e... Tá bom. Resolvi. Obrigado. Valeu. Bora. É tão bom quando fica assim. O cliente satisfeito. É. Vai ver de novo. O negócio é isso aqui, mano. Poxa. Poxa. As minhas mesas. O meu chafó. Que negócio é isso aqui? Ó, Xaninha. Xaninha. Ó, Xaninha. Ainda pode correr. É isso aqui, mano. É isso aqui, mano. Agora aqui, pô. Agora. Olha o teletramo. Teletramo. Olha o teletramo. Bora, teletramo. Ele está demorando. Claro, teletramo. Eu vou pegar o teletramo. Ele vai pegar o teletramo. Ele vai pegar o teletramo. Você está nesse meio também? Que negócio é isso aqui, mano? Não, não, não. Telcásio. Eu estou trabalhando na seleção. Onde está vendo? Eu não mandei um palco então. Ele vai pegar o teletramo. Eu já recebi. Eu vou pegar o teletramo. Eu vou pegar o teletramo. Ah, de jeito. Olha o que? Não, não, não. Ela mandou. Eu acho que eu tenho mais... Eu tenho mais homem. Então se investe com o Xaninha. Só o fato. Não tem que saber não. O Xaninha na rastra já pagou. Ela pagou. Eu vou pegar o Xaninha. Eu vou pagar o dobro. Ei, eu vou pagar o dobro. Vou pegar o meu sócio lá em volta. Ô, teletramo. Pô, só um minutoinho aqui com o meu sócio. Aqui com o gato de salvo. Ô, teletramo. Oi. Ele quer pagar o dobro. É quatrocentos. Nós devolvamos os duzentos para o Xaninha. Fica do louco ainda. É, só o bloco. Ô, Zenardo. Olha, nós vamos aceitar a tua oferta. Eu aceitar a tua oferta. Agora eu vou fazer o seguinte. Segura aqui. Vem para cá. Agora sim. Não aceita a sua oferta. Agora eu não vou fazer isso todo dia não. Porque sinceramente. Eu não vou estar parando. Eu vou contar aqui. 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 Agora, Zenardo. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Agora, sinceramente. Nunca mais você faça o negócio desse negócio. Eu não quero saber. Porque nós falamos para o povo, viu? Nós vamos fazer. Nós vamos guardar. Não, não, não. Vamos pegar tudo. Olha aqui. Não, não. Vamos fazer. Bora, bota, bota. Bora, bota, bota. Aí, só falta. O carro tem o carro. O carro tem o carro. Vamos para quem está aqui no carro. Não, está bom aí. Está do jeito que está falando. Olha, trabalhamos muito. Mas, no fim, vai sair o lucro. Agora, tem que devolver o dedo do Chaninha. Vamos devolver o dedo? Vamos devolver. Pode ir na Chaninha. A senhora entendeu, não entendeu? Entendi, meu. Nós ia colocar na rua lá. O pessoal passou. O pessoal disse que não pode deixar o pedaço rolar. Vamos desagarrar. Vamos desagarrar. Vamos desagarrar. Eu também achei que ia ser assim mesmo. Dizem que não tem carro que deve sair para jogar fora. Mas, nós colocamos tudo de volta aí. Nós vamos derrubar o dedo da senhora. É muito honesto vocês dois. Fiquem com cem para vocês dividirem. Não. Nós não trabalhamos. Não fizemos o que a senhora queria. Mas, pelo menos, a sujeira vocês tiraram. Não, o dinheiro da senhora. A senhora entendeu, não é que não pode fazer. Fiquem com cem para vocês. Não, não é que é não. Eu prefiro ficar liso com a consciência. Tranquila. Tchau. 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 Tchau.